E se você não está entendendo do E Gusta, aquele momentinho onde você vai ter uma degustação de uma série, de um filme, para saber se vale a pena, só para você ter umas pinceladas, tudo com mínimos de spoiler. E hoje nós queremos enaltecer a nova animação da Netflix, Pacific Rim Black. Me gusta, me gusta, me gusta. Cadê o Bubu? Cadê o Bubu aí? O Bubu já explicou que não precisa, já tem vinheta. Canta aí, Alé. Isso, performa, performa. Ah, não, cara. Começar o Derigusta, sem o Bubu Creep não dá. O Alê, eu preciso falar uma coisa. Mas já está na vinheta. Eu não entendo isso até agora. A gente teve o briefing inicial, estamos inaugurando as vinhetas. Nas vinhetas já tem gracinha, já tem musiquinha, não precisa refazer. Beleza? Beleza. O Alê não pegou, não entendeu como funciona as vinhetas ainda. Esses dias eu estava vendo, eu sigo o Cássio Cortez, lá do pessoal do Acelerados, eles são muito bons. O Cássio Cortez, ele tem um tique, que quando ele vai gravar vídeo, ele fica assim, ó. Ah, gente, estamos aqui, vou mostrar para vocês e tal. O Alê tem um tique no Derivado, que ele criou o tique de tudo. Tem que cantar, tem que brincar. Então, assim, começar o Derigusta sem o tique de cantar, sem o tique do Dere News, ele não começou para ele, entendeu? Então, ele tem um tique. Eu sou um cara de protocolos, né? Tem protocolos, né, meu Deus? Tem protocolos. Não faça álcool gel na mão, mas tem protocolo para cá. Estou brincando, Alizinho. O que é isso? Ô, louco, é isso. Tem álcool gel para caramba. Vamos lá, crianças. Pacífico Ring Black. Cara, a melhor coisa que eu vi nesses dias, eu já vou começar nervoso, porque me afetou demais. Eu não consegui ver só um, porque é rápido, né? São 20 e poucos minutos. Eu assisti e enlouqueci, cara. É 25, acho, o episódio. É rápido. Mas é muito bom, gente. É muito bom. O Ale falou um negócio que, assim, aprendeu fácil, aconteceu tudo muito fácil. Mas aí a gente está... Vamos falar que estamos no desenho, estamos na animação, estamos no anime ali, no negócio. Cara, estou adorando, velho. Estou adorando. Esse é um que eu vou ver rapidinho. Esse é o novo anime da Netflix, que eles pegam lá os filmes Pacífico Ring e adaptam aí nesse formato de anime. Então, é aquela mesma história da humanidade que precisou criar robôs gigantes para lutar contra os bichos que estão vindo de outra dimensão e estão assolando a Terra. Os dois filmes eu assisti, gosto muito do primeiro, que tem o Charlie Hunnam, o segundo acho uma bosta, mas o primeiro é bem legal. Eu lembro a empolgação que eu estava quando eu assisti no cinema. E assistindo agora o primeiro episódio do anime, eu cheguei à conclusão que existe uma falha aí no conceito dessa história total, que é o seguinte, se o planeta está todo cagado, com o monstro entrando todo dia para foder a porra toda, e a humanidade tem a tecnologia e os recursos para criar robôs gigantes, vamos fazer umas plataformas no espaço e largar a mão desse planeta de merda. Vamos embora, vamos sair daqui. Se você juntar todos os robôs gigantes, você faz uma plataforma espacial e vaza da Terra. É nóis, vai colonizar a Marte. Já tem toda a tecnologia, tem todos os recursos, imagina o tanto de ferro, de aço, de fio, de energia que precisa para fazer esses robôs gigantes aí. Vamos vazar dessa porra disponível, está zoado, está arregaçado, perdemos. É, mas acho que não tem... Esse é o meu sentimento. Mas não tem tecnologia suficiente para construir estações espaciais para acomodar 7 milhões de pessoas. E ainda se tivesse, como é que você ia ter uma produção alimentícia para alimentar essa galera toda, cara? É. Mano, mas não tem 7 milhões. Todo mundo morreu. Toda hora que os caras têm uma batalha na cidade, morre 15 milhões por dia. Os caras destroem todo dia destroem a cidade dele. Muito bom. Eles destruem a cidade inteira a cada caiju que chega ali cagando. Agora, tem um... Tem um apelo diferente, Michel. Ele não é... Ele não tem uma referência... Eu estou brincando. Estou só cagando, mas estou brincando. Não, eu entendi. Mas não tem uma ligação direta com os filmes. Na verdade, assim, é um pouco mais para frente. Os cajuns, né? Eles tomaram conta do mundo. Tipo, eles estão... Eles dominaram o planeta e agora a gente tem que sobreviver com ele. Presta atenção. Isso. Então, assim, tipo, o primeiro episódio tem lá um Jager lá lutando contra o cajun e está rolando. E tem as crianças lá que são os filhos desse piloto, do casal que está pilotando o Jager lá. Só que daí, logo na sequência, passam-se cinco anos e eles estão naquele povoadinho ali, naquele lugarzinho que eles foram deixados e essa criança, os dois filhos deles, os pais sumiram, eles encontram lá um robô de treinamento, um Jager de treinamento e aí começa. E a gente descobre isso, que o mundo, ele está dominado pelos bichos. Então, na hora que dá um barulho, na hora meio silêncio, ele não pode ficar fazendo barulho, não pode causar que se faz barulho vem um bicho e destrói tudo. É bem legal essa visão. Tipo, é meio que um pouco ao contrário do que a gente viu nos filmes. Nos filmes, a gente tem o controle da situação, a gente consegue combater e não deixar, mas na animação, a gente perdeu o mundo. O mundo é dos bichos agora. É isso aí. Eu sou meio lubizão, porque eu não vi nenhum dos dois filmes. Então, eu estou deixando vocês dar mais contexto, porque eu já fui colocado no universo nesse momento, nesse ponto, onde tem esses bichos aparecendo na Austrália, não sei se os filmes também se passam na Austrália ou se é no mundo todo que está aparecendo bicho. É no mundo todo? Cara, o mundo todo está aparecendo. Mas no desenho também é no mundo todo, não é só na Austrália. Não, só aparece na Austrália. cara, eles estão ali numa cidadezinha, numa metrópole, não sei se é Sidney, e aí os pais levam eles para o deserto e eles falam que eles têm que voltar para Sidney ou têm que ir até Sidney. E aí eles não voltam mais, eles não voltam mais, mas eles estão na Austrália. O primeiro episódio ele se passa todinho na Austrália. Não, sim, mas... É, tudo bem. Aí, cara, aí você entende que é o seguinte, o bicho chega realmente e já mata todo mundo que está ali. E os filhos, eles tiveram algum treinamento, dá para ver, eles falam que eles tiveram algum treinamento. É o filho mais velho. E aí, cara, vão os dois meninos, pegam o bichão lá, pegam o robô gigante e saem atrás, já matam o primeiro... já matam o primeiro bichão lá que joga no penhasco e eles vão atrás dos pais. Cara, eu fiquei com muita vontade de continuar assistindo, porque a ideia é muito boa. Nossa, é animal. Cara, é um anime clássico mesmo, sai para pancadaria, não precisa explicar muita coisa. E cruel. Eu não achei uma crítica a esse negócio, o robô também é deixa os caras entrar, saber pilotar o robô gigante. Também. Cara, saber pilotar o robô gigante, cara, é um negócio tão surreal que você não tem que ficar pensando, pô, mas como que pilota? Dane-se, cara. Dane-se, pilotar o robô gigante não é uma coisa... O grande problema, o grande problema dos filmes, problema assim, a dificuldade de você... pilotar o robôzão é o link dos dois, das duas pessoas. Essa é a dificuldade. O que na animação, a gente não encontra essa dificuldade com os irmãos, mas eles são irmãos, eles têm um link, então assim, a conexão aconteceu muito rápida. tem o lance moral, quanto melhor a conexão entre os pilotos, melhor é o desempenho do robô, então precisa existir esse elo entre eles para poder ter um melhor desempenho. E quando eles se conectam... É por isso que o casal mandava bem, o casal mandava bem, então o casal. E quando eles se conectam, eles entram na cabeça um do outro, então assim, toda a sua carga, toda a sua memória, eu meio que vou ver, vai passar esse filme para a sua memória. É muito íntimo, exatamente. Então assim, o primeiro filme, com o Charlie Hanna, tem todo esse... Eles trabalham muito esse negócio da conexão. A gente vai ter, eu não vou dar spoiler, porque eu vi mais, então a gente vai ter mais para frente um negócio legal desse... Tem um cara lá que vai rolar um negócio que ele está tentando forçar a conexão e ele vai fudendo uma galera. Cara, vale, assim, se você gosta do Pacific Rim, o filme primeiro, eu só que nem o Michel, eu gosto muito do primeiro, o segundo eu vi com preguiça. É que nem Transformers, né? Primeiro Transformers é legal porque depois vai ficando aquela franquia chata. Mas para quem gostou do primeiro Pacific Rim, vai gostar pra caralho dessa anime aí, dessa animação. É muito legal. Nunca vi os filmes, mas curte desenho e pancadaria. Pode ver. É muito cruel. Por que precisa ter dois nos filmes? Por que não pode ser um só? Para pilotar, né? Então, eles falam que... Acho que é um desgaste muito grande, um só não consegue e tal. É o general que precisa, demanda muito e tal. Dá uma pataquada aí. Acho que quando o cara... Mas explicam. Quando era o piloto sozinho, ele sangrava o nariz, tinha derrame, dava, zoava. E quando fazia em dupla, dividia essa carga aí que o Michel está falando, aí rolou. Aí deu certo. No começo, eles tentaram um piloto individual e nunca dava certo. Sempre o cara morria, sempre dava alguma cagada. Então, com dois, deu tudo certo. Mas tem uma dificuldade de conexão. É gostado. Eu assisti. Eu assisti. Falam que o do Guilherme do Autoro, né? É muito bom. O primeiro. O segundo, todo mundo fala em consenso que é muito ruim. É péssimo. Mas o primeiro fala que é muito ruim. Amém.